Salve pessoal, bom dia, bom dia, bom final de semana pra todo mundo aí Estamos na BR-290 no estado do Rio Grande do Sul, sentido Santa Catarina Vamos lá pra Guaramirim Hoje de amanhecendo, olha o sol lá, já pronto aparece Tá um clarão, um laranja âmbar, muito bonito aí Um bom dia pra vocês, um bom final de semana E me segue lá no Instagram, né, tô botando umas coisas bem legal lá no Instagram Pode ser arroba de ar de bordo de um caminhoneiro ou senão Jair e José Pereira que vocês vão achar eu lá Olha esse amanhecer aqui no estado do Rio Grande do Sul É meio que único, né gente Eita, tá aí, bom demais Olha só que bonito Cara, parece uma energia assim que vem pra gente, sabe Esse amanhecer do sol nesses... Fala galera, beleza? Eu fiquei curioso, viu Quem acompanha o Jairzão aí sabe de tudo Tudo bem com vocês aí? Vocês sabiam que agora eu tô aí dando uma estudada aí no mercado financeiro Pois é galera, eu estou aqui com a plataforma Binomo Onde eu estou colocando aí os meus conhecimentos aí no mercado financeiro em prática Ele não é difícil não, tudo que você precisa saber é decifrar se o gráfico vai subir ou se vai descer E fazer a entrada na hora certa é correto Porém é importante estudar bem certinho como funciona Pois é risco de você perder também Mas pra isso, a plataforma Binomo tem um suporte e um material Que você pode ver, entender, estudar pra ter sucesso Vamos lá Eu acabei de fazer uma entrada aqui para o gráfico Pra ver se ele vai descer Vamos aguardar uns 30 segundos aí pra ver se vai dar certo Pra ver se eu vou ter um lucro aí Bora lá? Então vamos ver agora Aê, aê galera, conseguiu a graninha extra aí, hein Beleza, maravilha Quer saber como é que funciona a Binomo? Clica no link que eu vou deixar na descrição Que vai dobrar o seu primeiro depósito Com o meu cupom Vou deixar um cupom pra você Vai lembrar gente, que o Binomo é somente pra maiores de 18 anos, viu? Valeu! Opa, gaúcho aí, ó Eita, Rio Grande do Sul Já passamos aqui por Guaraí Tem um amigo meu aí que comentou aí no vídeo É daqui, só que eu não consigo lembrar o nome agora Aí daqui a pouquinho nós estamos ali em Alegreta Cidade mais gaúcha do estado do Rio Grande do Sul Ali o prefeito anda pimochado Aquele traje gaúcho assim, sabe? É a cidade mais gaúcha do Rio Grande é Alegreta Isso é sem dúvida Daqui a pouquinho nós estamos ali Eu acho que faltam uns 40 quilômetros Pra chegar em Alegreta E isso aí, ó É a paisagem do Rio Grande do Sul no momento Top das galáxias, né? Essa imagem bonita aí pra vocês aí O amanhecer Eu tentei fazer ao vivo Mas a internet tá muito ruim pra cá Essa é a BR-290 Sai lá de Uruguaiana Vai até ali Porto Alegre E a gente vai seguindo a viagem Aqui estamos bem próximos aí das fronteiras Da Argentina Uruguai É tudo meio que misturado Tem muitos argentinos e uruguaios ali Em Uruguaiana O nome já diz tudo, né? Uruguaiana Tem muitos ali trabalhando A gente É fácil se cruzar com eles ali É um intercâmbio ali muito grande Entre os brasileiros Argentinos E Uruguaio Olha lá em Uruguaio O Charles, né? O Andarilho e o Charles Que é Uruguaio Parei no restaurante Esse dia eu vi uma pintura dele lá Aquele que fez no restaurante lá E isso aí, ó De manhã cedo assim É tão gostoso Tá um clima bem fresquinho Sabe? Aquela clima querendo Invernar Você tomar um chocolate quente Agora de manhã Um cafezinho Bem bom Isso é bom demais, hein, gente? É gostoso Eu amo Esse clima Assim, sabe? De friozinho Aí, ó Fogão a lenha Um pinhão na chapa Um café com leite Bem gostoso Uma torrada Que nem faz o gaúcho É bom demais Só o Todd Que nem desotando Um abraço Bom final de semana Eu já estou aí Há 45 dias viajando Por opção, evidentemente 45 dias aqui dentro do caminhão Tá bom Não tem nada pra fazer Eu vou ficar fazendo o carro Aqui em casa, né? Tomando vinho Assistindo x-vídeo Tá louco, não Aí tá bom aqui Trabalhando Tem que fazer a cama Pra gente poder dormir depois, né? Senão não vira, né? E às vezes as pessoas Só olham as pingas Que a gente toma, né? Não vê os tombos Que a gente cai, né? Ou como é que é ovo Ou só vê os tombos Que a gente cai E não vê as pingas Que a gente toma Mais ou menos isso Não falei isso Tá bom demais Acordei cedo Meu organismo Ele automaticamente 5 horas da manhã Ele acorda É o relógio Acordei 5 horas E vim pedalando, né? Aqui É... Demora mais Pra amanhecer Ele começa amanhecer Um torno aí De 7 horas 7 e 10 Esse horário aí, ó Tá amanhecendo 5 horas é escuro É madrugada Em compensação Até 7 e meia Por aí Você ainda tem sol Dependendo do dia E do lugar Diferente do norte, né? Onde você Amanhã 5, 4 e meia 5 horas da manhã Já tem sol E 5 horas 5 e meia da tarde Já tá escuro Não tem uma diferença aí Desses lugares Que a gente Viaja Passa E... E ver como é que é, né? A pista aqui Não é muito boa Tem um trecho aí Até agora Vem suportável Vem de boa Mas depois Pega os pedaços Bem ruins aqui Eu tô com uma carga alta Uma carga de garrafa de vidro Então eu tô aqui Bem de manho Lá para Guaramirinho Uma carga bem Bem perigosa Como, ó A estrada Dá muito solavanco, né? Dá muita quebrada Muita espira É... Acaba... Só pra terminar o vidro aí, gente Como eu falei, né? Então a estrada Ela dá muito solavanco Tem que tomar mais cuidado Pera aí Aqui tá reformado Tem uns trechos bons Assim Tirando que falta Acostamento Alguma coisa Tem uns trechos bons Dá pra ir embora Mas... Estão arrumando, né? Vamos esperar que melhore Se amanhecer Um bonito dia Ficar um dia ruim Aqui na frente A 55 quilômetros Tem o Museu Gaúcho Eu vi uma placa ali atrás O que seria esse Museu Gaúcho? Seria sobre a origem Do Gaúcho? Ó Aqui já comecei a dar uma Cara, isso aqui é uma rodovia Isso não era pra ser assim Né? Mas Como o pessoal fala Que eu reclamo de reclamar Não é reclamar É mostrar e falar Ou senão você faz o vidro E deixa quieto, né? É mostrar e falar Como que é o lugar, né? Pra o pessoal sentir Com o impacto De como que é A estrada Essas coisas aí Olha lá, galera Vou filmar pra vocês aí O top Olha o som nascendo Bem na Bem na ponta da rodovia Lá Muito top, né? Tá gigante Ele ali, ó Vou dar uma aproximada Pra vocês viram lá Muito top É uma imagem Mágica Sol bem Bem na rodovia Lindo, 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 lindo Olha só Ainda peguei um ônibus Passando ali Queria ser um Uma carretona, né? E aí ficar bem bacana É mais de show, hein? Olha só Estamos pertinho da Alegrete, né? Não podia ser diferente Ser bonito Assim, esse show, hein? Mágico Difícil pegar Nessa posição Assim, sabe? Uma 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 visão bem Bem dessa forma aí Muito Muito, muito legal Gostei demais Bem de frente pra mim Top da rodovia Tem que ter esse carro ali Pra não estragar a foto Que eu quero fazer uma foto bonita Aí Top, viu? Muito legal Bom dia Bom final de semana Pra todo mundo aí Ficou show, hein? Deixa eu fazer ele na horizontal Aqui, gente Fica bonito Dá o like aí Curte aí Porque ficou Muito legal É, esse é o privilégio Que a gente tem De ser caminhoneiro, né? A gente vai Vai vendo umas coisas Bem diferentes São sete e dezoito Amanhã No estado do Rio Grande do Sul Estamos próximo aqui A cidade mais gaúcha Todas Alegrete Conhecendo Nascer do sol Bem bonito Bem na ponta Da estrada Direção pra gente Tá muito legal Diferenciado É porque não tem montanha Aqui, né, gente? Então fica esse sol bonito Caiando aí Olha aí, ó Iluminando Nas estradas Agora ele vai cobrir aqui Ficou aí o registro Pra vocês Bom dia Olha aí Obrigado.